Música Salve pessoal Que me fala tal Raposel E seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui no meu canal Poste e Aposo Red Espera só Eu estou fazendo um negócio aqui Aposo eu acho que eu vou usar esse cara Aqui ó Eu gosto de jogar em frente da pessoa Ô carinha basta Todos os hamburgues Que tiver aqui que eu vou comer Pra tirar pra bebê Obrigado Ó Daniel Matou já Já matou meu Meu Deus Tem uma granada lá dentro Granada Não tinha ninguém aqui Será que não tem ninguém Tem ninguém Roupinho agachado ó Pra ninguém perceber que eu estou aqui A gente tem que ser um plot de cá Ai 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 meu Deus Eu nem sei onde está o tirotei Estou procurando o tirotei gente Ai meu Deus que susto Ai Vou fazer Não tem ninguém Tem que bem Tem que ver Veja Tem que ver Não tem que ver Tem que ver Euhini Isso É É Ô seu, ô ô ô ô, você não sabe isso, nem matar pessoa? Pra que que matar pessoa, você não sabe? Ah, meu Deus, que susto! Ô ô ô ô, meu Deus, olha esse escudo, o escudo ficou pra mim, meu Deus. Olha que a porta abriu, ó. Agora é o jetpack, vou pegar minha bazuca, bazuca. Vamos invadir, vamos invadir, que aqui vai dar muito medo. Vamos invadir, foi isso, tô indo hoje, morreu? Morreu? Ele sobreviveu a qualquer, hein? Eu tô de jetpack, pegar a mochila jato. Eu tô com a mochila jato, com a mochila jato. Eu consigo voar, só pra te falar, bazuca. Só pra todos, vem que é bazuca. Vem que é macaco. Que susto! Vou morrer, vou morrer! É, vai dar a poada, vai dar a poada! Olha, vai ver! Deixa eu ver a mão, bazuca. Nós estamos pra cá, bazuca. Vai, vai. Você não quer ir lá pra cima, não? Vamos lá. Vamos aqui, né? Vamos aqui embaixo, né? Ai, não. Abraça. Ah, ah Beleza, conseguimos Conseguimos Não sei que eu não vou Conseguimos Que cara tá forte Que cara tá forte Que cara tá forte Pego Foi pra cima de pé Vai ser Briga-te Generais Cadê o general falando nisso? O que é um general? Só falta o general Ai, alguém me atirou Meu Deus, nem gel A minha câmera é de cima A sua câmera é de baixo A minha câmera é de cima A sua câmera é de baixo Lembra? Meu Deus De baixo De baixo Também Oh, oh, meu Deus Eu perguntei a vida Espeta lá, não vou fazer nada Meu Deus, não provei nada A minha câmera é de baixo Vou pegar a bazooka Vou pegar a bazooka Oh, não vai ter A rosa não tirou em algum lugar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pega o outro Pega o do segundo personagem Do segundo personagem Ele atira mais rápido Do que eu sei Eu dei como a miniguna Não sei Uma arma que atingiu muito rápido Nossa, isso é rápido ou devagar Aqui tá me atirando Ahadas leicht ai 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 Ficou bonitinho Estão os cara Estão os cara Vou me agachar Nossa, olha o cara aqui Ah, vai tirar a mesa, velho Tá com luz? Eu nem sei Ficou bonitinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Corre, corre, ah, eu vou fazer o que Vai Corre Eu vou recuperar a vida um pouquinho Ai, 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 ai Esqueceu só agachar Agacha pra recuperar a vida Puta, recuperar a vida um pouquinho Recuperar Vou lá pra cima Vou lá pra cima Vou lá pra cima Vou quebrar tudo que tem aqui Acabou Acabou Não dá não Estou esperando Estou esperando Vem, 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 vem Cadê, 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 cadê Ai, tira Ai, tira Ai, tira Ai, 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 ai Acabou Bora É isso aí Raposo P Youth Ai Melhor É ruim demais, vou equipar meu personagem aqui, vou pôr um, deixa eu ver como eu vou melhorar o óculos, vou tentar melhorar com a mira, melhorar a mira também. O que mais que ele tem, ele tem bomba de choque, vou melhorar a bomba de choque, é bom ficar melhor nesse negócio né, equipar minha arma, vou pegar essa daqui ó, vou tirar isso daqui, pus dois negócios na minha arma, pronto, melodei minha arma, agora venha em cima para se fosse mais neto. Oh meu Deus, agora ó ó, agora eu vou apelar, bora, bão, não é que é bom nesse tempo, eu gosto desse sniper porque ele, é bom que ele atira de longe né, é bom que o sniper né, ele atira de longe né, por isso que eu gosto do sniper. ó tem mais um sniper, ó o sniper, ó os caras de sniper, ó ó ó ó ó, vou subir eles. pra eles me assinar esses demo né. E até essa música que eu far cliche o que tá... e temitals pro tempo. Alô, vocês é massinha em um lugar e saindo de sefor. Ai, nosso amor do céu! Ai, eu vou morrer! E僅 ℥ Ah, vou morrer! Vou morrer, vou ficar aqui, foi! Você não merece carne não! Morreu? Eu vou de jet! Jet, jet! O que que o jet tem? Ele tem bazuca, né? Eu equipei! Vou melhorar isso aqui e mais isso aqui, que é bom! Vou ficar aqui perto da tela que é melhor. Perto de cima dos caras. Cadê eles? Eles vão voltar pra lá. Então vou distinguir. Eu vou até com essa porta, porque eu não gosto de passar por porta não. Ai ai ai, está muito rápido! Tem muito cara? Nooo! Nossa! E sai, atchendo e sai, porque tem muito cara. Sai, 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 sai! Vai, escambou. Eu não vou subir ela, não vou esperar. Sai muito chubá que é muito cara. Não é só que é muito cara. É só a batalla, já, né? É só a batalla. Tá comissão. Nossa, agora você que me mata também. Nooooooossaaaaah! Não acredito! Ó, quase correu, Carly! Tchau, e calça! Vai, não tem nada, velho. Vamos ver! Vamos ver! Vai, não tem nada, não tem nada! Vai, não tem nada! Vai, não tem nada, não tem nada! Vai, não tem nada! Vai, não tem nada! Vai, não tem nada! Vai, não tem nada! E aí ai 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 é melhor não, não tirou vou te matar de vez ai meu trecho tá um duuuu eu tiro olha uma balaça na cabeça não é melhor usar agora não é melhor usar agora sim é melhor usar agora sim é melhor usar agora sim nossa tem que ter muita força ai 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 meu deus ai a gente vai dar um jeito também ai to nunca acostumado de ver nossa tá com ioda é o mais rápido né mas se você acelera com ele ele corre muito rápido se você acelera com a ioda o iodinha é o iodinha gente olha o iodinha o iodinha o goste o goste é o iodinha olha o iodinha é sério o iodo é muito pequeno em verde né olha meu deus vou para a guerra vou para a guerra vou para a guerra hummm hummm ai meu deus que susto vai 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 matou olha o iodinha olha o iodinha vou lá para cima eu sei que você é o iodinha né é mais difícil de seguir nossa é muito mais é muito mais difícil de derrotar olha o iodinha você é o iodinha vitóra galera eu nem não sou gente vocês não são e deixe o like e deixe o like ativa o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal tchau